Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. O governo anuncia que vai zerar a fila e dar auxílio Brasil para 500 novas famílias antes do segundo turno. Bolsonaro também prometeu o 13º do benefício para mulheres e empréstimo consignado do auxílio Brasil deve sair neste mês na caixa. E agora o Estadão. Forças da Ucrânia avançam no sul e encontram destruição e mortes. Apesar da anexação formal dos territórios ucranianos por Moscou, Kiev continua a avançar militarmente sobre as províncias que realizaram os referendos. No valor econômico, bolsas europeias fecham em alta com menor temor por aperto monetário. O estoque da Europa 600 subiu 3,12%. O FTSE 100, que é o índice de referência da Bolsa de Londres, avançou 2,57%. O DAX de Frankfurt escalou 3,78%. E o CAC 40, que é de Paris, ganhou 4,24%. E por fim, o globo, árvore gigante do tamanho de um prédio de 30 andares, é a maior da Amazônia. Cientistas fazem expedição de 40 quilômetros para chegar a Angelim Vermelho, identificada por satélite em 2019, que pode ter 400 anos de idade. E olha só, eu falo agora de economia. O otimismo dos empresários está crescendo com o fim do ano e as datas comemorativas que estão vindo por aí. A expectativa é que, com isso, também aumente o número de trabalhadores temporários no mercado até dezembro. O Dia das Crianças é o ponto de partida para os negócios melhorarem no setor comercial. A data é seguida de outros eventos comemorativos, como o Natal e o Ano Novo. E esse ano ainda vai ter a Copa do Mundo em novembro. É comum nesse período que o comércio passe a enfrentar uma alta considerável da demanda por roupas, brinquedos e pelos mais diversos produtos infantis. E esse aumento da movimentação é uma notícia excelente para quem busca impulsionar as vendas. O trabalho temporário é a opção para o aumento da demanda no período, já que o negócio precisa estar pronto para ganhar o cliente. E a contratação temporária se enquadra perfeitamente na necessidade da empresa. Além de um rendimento extra, os funcionários que se destacarem ainda têm a chance de conseguir um emprego fixo. Em 2021, uma loja de brinquedos contratou cerca de 50% das pessoas que trabalharam na Semana do Dia das Crianças para trabalharem também no período do Natal. E cerca de 20% delas foram efetivadas no ano seguinte. Neste ano, a mesma loja já abriu 2.400 vagas para o trabalho temporário em 80 cidades espalhadas pelo país. E a gente continua falando de economia e de agronegócios. As exportações brasileiras de milho apresentaram um aumento significativo nos últimos anos. E o ritmo forte vai continuar em 2022. Segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, o país negociará cerca de 37 milhões de toneladas no mercado internacional. As exportações crescentes refletem a capacidade do agronegócio brasileiro a aumentar o volume de produção. As vendas de milho devem ultrapassar 113 milhões de toneladas na safra 2021-2022. Os negócios são alavancados pelo ritmo superior ao do consumo interno e pelos preços competitivos no exterior. Essa conquista só foi possível graças aos ganhos de produtividade e a expansão do cultivo do milho de segunda safra. O que, por sua vez, está associado a elevados investimentos em máquinas, na adubação e correção do solo, no melhoramento genético e nas adaptações dos períodos de plantio. Para 2022, a oferta brasileira, que deve ser recorde, gerará bons excedentes para exportação em um ano de oferta restrita por causa da guerra na Ucrânia. Além disso, problemas climáticos também afetaram a safra de importantes produtores do hemisfério norte. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o principal produtor mundial, o clima seco e quente deve prejudicar a produtividade das lavouras. O Departamento de Agricultura norte-americano indica queda de 7,7% na produção em relação à safra 2021-2022. E eu falo de educação agora, algumas iniciativas estão oferecendo aulões de graça para os vestibulandos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes têm até, olha só, a opção do ensino online. As provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. O SAS, Plataforma de Educação e o MESALVA promoverão aulas durante quatro dias no mês de outubro sobre as principais disciplinas da prova do Enem, conduzidas por especialistas e professores nos canais oficiais do YouTube das instituições. Confira o calendário de aulões. Já o cursinho da Poli vai realizar uma maratona online no dia 9 de outubro das 9 às 17h20 Para se inscrever, o participante deverá acessar a página do Simpla na internet e adquirir um voucher grátis. E agora eu trago as notícias internacionais. A justiça britânica decidiu que o ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Eccleston, vai ser julgado a partir de outubro de 2023 por fraude fiscal. Ele é acusado de sonegar ao fisco britânico mais de 400 milhões de libras em ativos que possuía no exterior entre 2013 e 2016. O empresário foi dirigente da Fórmula 1 por quase 40 anos e deixou o cargo em janeiro de 2017, quando foi demitido pelo novo proprietário dos direitos comerciais da categoria, o grupo americano Liberty Media. Piloto de corridas no final dos anos 1950 e depois chefe da escuderia Brabham, Eccleston é dono de uma fortuna estimada pela revista Forbes em mais de 2,5 bilhões de libras. Ele é considerado o mentor da transformação da Fórmula 1, que se tornou uma atividade muito lucrativa enquanto esteve no cargo. E ainda falando de notícias internacionais, a ex-chanceler Angela Merkel foi homenageada nesta sexta-feira com o prêmio Nansen, da Agência de Refugiados das Nações Unidas. A atuação dela foi importante para conceder asilo na Alemanha para pessoas de diversos países. O Comitê de Seleção do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados destacou os mais de 1 milhão e 200 mil refugiados e solicitantes de asilo acolhidos pela Alemanha em 2015 e 2016, em meio a uma crise migratória desencadeada especialmente pela guerra na Síria. Naquele momento, Merkel, que liderou o governo alemão por 16 anos, afirmou que a situação colocou à prova os valores europeus como poucas vezes antes. O Comitê de Seleção destacou que, além de proteger as pessoas forçadas a fugir da guerra, Merkel foi a força motriz por trás dos esforços coletivos da Alemanha para ajudar na integração destes refugiados. E o governo do Chile anunciou a criação de um parque nacional no deserto do Atacama, que, aliás, é o mais árido do mundo, mas também é o único onde nascem flores. Ali é registrado o fenômeno peculiar de floração, que ocorre a cada poucos anos, quando dezenas de espécies florescem, criando uma manta colorida marcante em uma área onde as condições de vegetação são extremas. A frequência do fenômeno depende das condições do clima e, segundo especialistas, as mudanças climáticas estão contribuindo para que ele se torne mais frequente. O governo indicou que o parque terá os mais altos padrões de proteção ambiental existentes no Chile. A previsão é que o anúncio formal seja feito no primeiro trimestre de 2023. Sem dúvida, uma maravilha da natureza que tem que ser preservada. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho